Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E o seu sorriso tímido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Pra eu te ter de volta na minha cama De calcinha, na minha blusa Nossa chama não se apaga nem com dia só de chuva Bebe um uísque, fuma um caldo Rebolando na piscina Nossa olha nunca acaba, nossa olha...